Iniciando então mais um vídeo para o canal, no canteiro central à frente vamos fazer um retorno. Demonstra para nós então, Ricardo, um retorno no canteiro central, onde saímos da faixa da direita com a sinalização. Assim que ganhamos a faixa, reduzimos para a segunda. Vamos fazer a abordagem no vão do canteiro, pegando sempre o lado mais à direita possível. Aqui não temos uma parada obrigatória, mas vindo veículos nós temos que parar. E a conclusão do nosso retorno, então, na faixa da direita, sempre, sempre na faixa da direita, mas o posicionamento inicial ele sempre muda. Sempre que tivermos duas faixas no mesmo sentido, a faixa da esquerda é para nós retornar e dobrar a esquerda. Vamos dobrar a esquerda no próximo cruzamento aí então, Ricardo. Da mesma forma, vamos posicionar o veículo para a esquerda, posicionar na faixa da esquerda. E agora nós temos então ali à frente uma sinalização de parada obrigatória. Então eu vou fazer a abordagem no canteiro central e vou parar por completo o meu veículo, engatando a primeira marcha e aguardando então a possibilidade de arrancar. Estando livre a rua, a via, vamos então concluir na faixa da direita a nossa conversão à esquerda.